Música Rodolfo e também o Luciano, certo gente? Agora nós vamos sortear uma panela elétrica, aí pelo rodapé. Deixa eu ver para quem saiu. Deixa eu ver aqui. Rosi Mari Maria Fernandes, da cidade de Lambari. Quem que é? Rosimara. Rosimara, isso mesmo. Alô, Rosimara, cadê você? Rosimara Maria Fernandes. Você mesmo? Então a gente vai te esperar, pode vir tranquila, tá bom? Vou falar uma coisa para vocês, está convidativo, viu? Olha o espetáculo. Gente, vamos lá? Antes de nós fazermos o sorteio, quero passar aqui o microfone ao presidente do Nardos Velhinhos, nosso amigo Tiago do Zé Baixinho. Vamos falar assim, né Tiago? É um modo como todo mundo conhece você. Ele quer tecer aqui algumas palavras de agradecimento a todos vocês. Tiago, com você. Primeiramente, boa tarde a todos. Desculpa a minha voz, que nesses cinco dias de festa a gente já está bem rouco, na verdade, Rosi. Então, gente, tenho que agradecer a todos vocês que comparecerem em peso no Festival da Amizade, esse festival que é integralmente destinado a um único propósito, que é proporcionar uma qualidade de vida melhor para nossos velhinhos do Lar dos Velhinhos, a sociedade beneficente doutor Geraldo Pinheiro Osório, convidar todos vocês para visitar a instituição e também agradecer que a população em massa está jogando esse bingo, colaborando, ajudou e muito na construção dessa festa, que fizemos ela de portões abertos para toda a população que, em massa, contribuiu, fez doações, arrecadamos bezerros, conseguimos ganhar o Fusca para a Rifa, que vai escorrer hoje, durante o show do Tony Prado, às 20 horas, e agradecer de coração mesmo. Saiba que todo esse dinheiro arrecadado é destinado aos velhinhos, por isso peço a vocês para a gente continuar no evento, prestigiando, gastando na barraca da festa e arrecadar muito dinheiro para dar uma qualidade de vida melhor para os nossos velhinhos. Muito obrigado mesmo, de coração, gente. Isso aí, Tiago, show de bola. Gente, e vamos sortear a moto? Vamos? Tiago, eu acho que antes da moto a gente pode soltar essa do liquidificador aqui, ou deixa para depois? Depois? Isso, isso. Já que a gente sorteia o liquidificador aí pelo rodapé, tá bom? Gente, começando então, quinta rodada, valendo uma moto, 125 cilindradas, zerinho, zerinho, é o número 32. 3, 2, 32. Certo? Bora para mais uma? Número 72. 7, 2, 72. Mais uma chegando por aqui, número 39. 3, 9, 39. Agora a gente vai para mais uma. Por aqui, o número 29. 2, 9, 29. Agora você vai marcando aí o número 70. 7, 0, 7, 0, 70. Marque com a gente também, valendo uma moto, zerinho, zerinho, o número 19. Bora marcar, 19. Número 11. Vamos lá marcar o número 11. Marque também o número 41. 4, 1, 41. Ciumento, grudadinho, é o 42. 42, 42. 4, 2, 42. Agora você marca conosco o número 45. 5, 4, 5, 45. Pessoal, quem começou bem essa rodada da moto aí? E quem ainda continua com o pé fria? Ai, 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 gente. O que é isso? Vai melhorar até o finalzinho. Calma. Fé em Deus. Número... 20. Bora marcar o número 20. Pode deixar. Bora marcar também o número 24. 24, 24. E agora o número 17. Vamos lá, marcando o número 17. Essa é boa. Boa ideia. 51. 5, 1, 51. 58. 5, 8, 58. E agora o número 21. 2, 1, 21. É o seu sorteio de prêmios dentro do seu festival de amizade. Lembrando que toda a renda deste evento, desde a última quarta-feira, diversas festividades, diversas atrações, tudo em prol do Lar dos Velhos. E esse sorteio de prêmios também comunga da mesma ideia, da mesma opinião. Está marcando conosco agora o número 55. 5, 5, 5. 50 e 5. Por aqui agora, os dois patinam a lagoa. É o 22. Hora de marcar. 22. Número 61. 61. Atenção. 61. É o 61. 61. Estão vendo que você está na carreira da boa aí, hein? Estão gostando de ver. Vamos agora, marcando o número 23. 2, 3. Por aqui agora, o número 57. 5, 7. 5, 7. 5, 7. Pequenininha. 0, 5. Vai marcando 5, pessoal. É a sorte que vem para ver quem será o Felizardo ou a Felizardo a levar uma moto para casa. Quem que é moto? É! Está pra... Depois eu perco de novo. Número... 49. 49. Próxima missão também. A primeira missão de vocês. Essa missão de fonte, ó. Toda a gente vai estar aqui. Número... 62. 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 Por aqui, mais uma. Número... 73. 73. 73. Vamos mais aqui. O número... 68. 68. 68. Mais uma. Número... 48. 48. 48. E também... O número... 14. Sim.